é que eu não tô vendo aqui eu não tô vendo aqui no ar e é batendo tá brilhando eu vou mostrar a lua que tá perto ali inclusive cadê a lua agora lá ele tá se movimentando a lua aumentou de novo que que é aquilo gente ele tá se movimentando percebeu e aí quem é tu fala aí cara que que foi fala pra gente vem cá vem aqui fala pra gente parece parece ser um ovni mesmo não é planeta não não é planeta abaixo gente que loucura ele tá se movimentando embora ele esteja no mesmo lugar ele tá tipo assim parece que ele tá observando alguma coisa você não você não tem binóculo né é um ovni é um ovni cadê o avião avião vai passar perto olha lá vai passar vai passar olha que legal peguei passou embaixo dele e se nem você vem aqui ó você pega legal também parece que tá maior aqui do que é a mesma coisa mas se for mais para trás eu cair na piscina que legal o avião passou exatamente embaixo dele só que mais uma altitude mais baixa deixa eu ver se consigo sentar aqui pra tentar tá sentando o dedo tá no chão porque tá muito em cima quer que eu ponha uma toalha caramba daqui tá muito parecendo não dá muito pouco pela altura peguei não é estação lunar também porque tá parado e não é um balão também porque tá tá super reflexivo reflexivo é uma nave assim queria ver o que ela vai fazer quando ela vai o que ele fez ele abduziu ela fala assim não olha as besteiras que você fala você fica aí chorando eu vou mostrar a lua de novo aqui ó olha ele tá se movimentando a lua tá aqui parece que ele tá abrindo alguma coisa fechando olha lá olha ele deu um movimento de quatro luzes embaixo sério que você tá enxergando isso Marta aqui eu tô falando que você vira aqui é a mesma coisa Marta você tá a dois metros a posição tá diferente olha lá outro avião olha lá olha aqui olha como ele iluminou agora será que o avião vai passar perto de novo? vai passar de lado eu vou mostrar como que você mostra? aqui eu tô filmando olha lá o avião passou perto de lado com certeza o avião tá vendo ele tá, não sei de ver em muitas coisas olha o que que é isso gente? nossa que coisa pena que eu tô no máximo do zoom aqui olha aqui que lindo tá brilhando pra chu, hein? muito tá bem brilhante mesmo olha que legal que lindo deixa eu mostrar onde que a gente tá aqui subiu a lua estamos aqui no quintal mostrar aqui os coqueiros você sabe que tem gente que você posta o vídeo e tem gente que fala que é falso ai me perdi seu celular não traça a lanterna do seu celular põe na lanterna parece que ele tá um pouco mais alto agora não tá? parece que ele tá um pouco mais alto agora não tá? vem aqui vem aqui, vem aqui, eles estão muito afim você acha que ele não viu? claro que ele viu se ele descer aqui você vai sair correndo fica chamando daqui a pouco você sai correndo fica chamando daqui a pouco você sai correndo ele tá exatamente na... ele tá subindo daqui a pouco ele vai sumir olha como ele tá sumindo e aí fica com os olhos do meu pescoço tá muito arredo ele deu uma subida sabe que eu tenho um limite de dez minutos de gravação aqui é? tá gravando? tá, deu sete minutos já eu quero ver pra onde que ele vai eu também não quero tirar o olho se ele subir ele vai sumir a gente não vai mais ele tá mais distante que horas são agora? oito horas oito horas o horário é ótimo essa meia-tarde assim você vê muita coisa porque a gente esquece de olhar com cima eu tô ponhando na cabeça na cabeça pesada o que você podia fazer? Mi? pega o seu celular e tenta dar um zoom nele no meu aqui ó pra ver se dá pra aumentar ixi a bolinha da sua cara entendeu? é, dá um zoom máximo primeiro põe pra gravar aí você filma o meu celular pra gente ver se consegue aumentar um pouquinho isso aqui vai ter que abaixar aqui viu não nossa não tem luz aí não põe o dedo pra focar entendeu? isso sabe tudo põe o sacola tá se mexendo ele tá indo pra esquerda não adianta o meu é muito fraquinho é tá mais fácil você virar com a cabeça do outro lado ele tá indo pra esquerda não pra mim tá mostrar a lua de novo a lua a lua agora tá aqui ele tava na direção da lua ele tá indo pro lado esquerdo da lua lá seja o que for não é balão já tá avisando que vai parar a gravação daqui 30 segundos aí eu começo de novo espero que tenha bateria sim a edição vai parar a gravação 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 Obrigado.